Mais de 50 lojas multimarcas num único lugar. Autoshopping Global com total infraestrutura de shopping, porque aqui você vai encontrar estacionamento, segurança, praça de alimentação e serviços, como pneus, alinhamento, balanceamento, som, acessórios, lava rápido, cristalização, apoio de financeiras e seguradoras. Pra comprar, pra vender, pra fazer um bom negócio. Tudo isso aqui te esperando. Autoshopping Global que fica na Via dos Estados, número 8000 em Santo André, a 15 minutinhos de São Paulo. Qualquer dúvida, você liga 4977-9000, Autoshopping Global. Corre! Corre!